Era inverno sim E eu perdido em mim Rabiscavam os versos pra enganar a dor O tédio, o pranto, o tombo E encantava mágoas milongueando os sonhos Mas havia em mim Um cismar doentio De agregar estimas aos atalhos gastos Dos compadres músicos Repartindo as tralhas, tendo o olhar recluso Repartindo as tralhas, tendo o olhar recluso Somos dessa aldeia Sem pedir favores Caso esta biboca Cova da desova Quando esteio os livros Os arreios, o riso humano Cusco os ossos E talvez amigos Milongueando os troços E talvez amigos Milongueando os troços Somos dessa aldeia Filhos de padeiras Filhos de padeiras Na parelha injusta da cor Somos pensadores Sem pedir favores Somos dessa freve Febre de palavras Da fronteira oculta Dos rios Somos cantadores Somos cantadores Sem pedir favores Se o amor der sombra A cesteada é pouca Pra escorar nos feios livros Os arreios Os arreios, o riso humano Cusco os ossos E talvez amigos Milongueando os troços 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 Milongueando os troços E talvez amigos Milongueando os troços